Fala galera, sejam bem-vindos ao Rápido Tutors e bom pessoal, no vídeo de hoje vou te mostrar aqui como é simples você tá fazendo um arquivo Word se tornar um arquivo PDF, tá bom? Vou mostrar duas maneiras aqui que você pode tentar, tanto pelo Word como também por um site aí no Google que você consegue tá convertendo esses arquivos. Primeiramente aqui no Word, tá? A gente tem aqui esse projeto, eu copiei mesmo da internet, só o mesmo modelo, só pra gente tá salvando aqui, tá? E pra gente tá salvando esse arquivo em PDF, é simples, a gente vai vir aqui em arquivo e vai vir aqui em salvar como. Em seguida a gente vai selecionar o local que a gente quer salvar, vou colocar na área de trabalho mesmo. E aqui no tipo do arquivo, você procura e localiza a opção PDF, simplesmente isso aqui ó. Selecionou, vem aqui em salvar, tá bom? E pronto, seu arquivo já vai estar salvo em PDF. Ele abriu aqui no navegador, porque eu não tenho um problema pra abrir PDF, tá? Então ele abre no navegador mesmo e você pode ver aqui ó, o formato tá em PDF. Pode acontecer do seu Word não ter essa opção, tá? Talvez esteja desatualizado, algum probleminha pode ocorrer no Word. Caso isso aconteça, você tem uma segunda opção, que é esse site aqui, o ilovepdf.com. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o primeiro link, tá bom? E aqui pra você fazer o arquivo converter em PDF, é simples também. Basta você vir aqui em selecionar o documento do Word. Você vai localizar onde está o seu documento no seu computador, no meu caso na área de trabalho. Seleciona aqui ó, dá dois cliques. Ele vai fazer a conversão, se você clicar aqui em converter em PDF. Clicou aqui ó, ele vai converter o Word para PDF. E pronto, basta você baixar o PDF aqui. E ele vai fazer o download do PDF lá na pasta de download do seu computador. E em seguida é só você abrir e pronto, vai estar o arquivo aqui também em PDF, beleza? Bom pessoal, esse é o vídeo bem simples e rápido como você pode ter visto. Espero que você tenha gostado, tá bom? Se você gostou do vídeo, é importante que você deixe o like. Se você é novo no canal, se inscreva. E se for com alguma dúvida, mesmo vendo isso aqui, deixa o comentário abaixo, ok? Bom, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.